Restaura as minhas forças Eu estou te falando isso, Denise E estou rezando com você e te ensinando Porque é dessa forma que muitas e muitas vezes eu rezo Quantas e quantas vezes a minha forma de falar com Deus É essa misericórdia, Senhor Misericórdia, Senhor Senhor, não olhe para os meus pecados Mas, olha para o meu esforço, Senhor E você, Denise, fala uma coisa bonita Você fala assim, que você tem se esforçado muito E isso é muito lindo, Denise Tudo isso que tem acontecido na sua vida Tem te dado também a clareza De que você não é perfeita E está tudo certo não ser perfeito Essa é a nossa condição humana É de fragilidade A palavra de Deus diz que O Senhor esquece os nossos pecados Porque Ele nos ama com tanto amor E Ele transforma O nosso pecado Aquilo que é vermelho De sangue Claro Puro Branco como a neve Filosofia não me deu felicidade Explicação Explicação Não explicou O que eu te fiz Eu tinha tudo ao meu redor E Deus me dava o seu amor E mesmo assim Não soube ser feliz Minha casa É a casa do Senhor Minha casa É a casa do Senhor Eu me afastei Eu me afastei Porque eu pensei Ser meu direito De usar daquilo que era meu Como escolhi Denise Eu tinha tudo ao meu redor E Deus me dava o seu amor E mesmo assim Meu Deus Eu não ouvi Minha casa É a casa do Senhor 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 Ó que bonito Imaginei saber de tudo E fui descrente Contra meu Deus Ouvi falar E me calei Não, eu não fui um bom cristão Pois fiz ao mundo concessão E sem notar De longe dele Eu não achei Filosofia Filosofia Não me deu Aquela paz Que vem de Deus Ao meu Senhor Agora eu voltarei Minha casa Minha casa Minha casa É a casa do Senhor Minha casa É a casa do Senhor Minha casa é a casa do Senhor Nesses dias, a Ziza Fernandes Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Ziza Uma grande evangelizadora que nós temos na Igreja Católica E a Ziza, com sua poesia, seus cursos Tem tocado o coração de uma multidão por esse Brasil afora Nesses dias, eu vi uma reflexão dela muito linda Onde ela falava assim Jesus não condenou ninguém, sabe? Jesus sempre dava um olhar de esperança A tal ponto que, certa vez Aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher Porque ela havia sido pega em adultério E Jesus começou a escrever no chão Os pecados de cada um E aí Jesus disse assim Quem não tiver nenhum pecado Atire a primeira pedra E eles foram lendo aquilo que estava escrito no chão E ao ler aquilo que estava escrito no chão Um a um, diz a palavra de Deus Um a um Foi indo embora Envergonhado Então Jesus se aproximou Daquela mulher E disse Minha filha Ninguém te condenou Eu também não te condeno Vai em paz E não peques mais Volta à vida, filha E essa reflexão linda A Ziza foi fazendo E eu falei Que coisa mais linda Meu Deus Aí ela me mandou Um outro vídeo Que fala sobre Enfrentar a si mesmo Ziza Faz a reflexão pra gente Vai lá Eu sempre fico imaginando O que ele escrevia na areia Enquanto as pedras iam caindo no chão Daqueles jogadores prontos a atirar Sobre a vida de Madalena O que será que ele escrevia? O que será que ele dava tanta Tanta tenura Tanta serenidade Tanto respeito É Às vezes eu me sinto Naquele silêncio constrangedor Com várias pedras disponíveis Na minha direção Eu aquieto Entro pra dentro Entro nesse lugar sagrado Do meu interior E eu escuto O barulhinho dele escrevendo Na areia sobre mim Desenhando no chão Sobre mim Me voltando os olhos Pra verdade Sendo dita e Pra que eu não mais Me guie Na minha vida Pelo julgamento alheio Pelo reconhecimento Ou rejeição alheia Mas que eu me guie Por aquela voz Aquela palavra Escrita no chão No chão de mim No chão do meu interior No chão do meu nada No chão da minha pequenininha Dizendo Você não está só Ah, Jadaí Você não está só Você tem dono Mulher Uma hora e dez minutos Daqui a pouquinho Nós vamos ter A nossa novena Mas enquanto Ziza falava Me vinha ao coração Uma canção Que diz assim Num jantar tão importante Eu te vi E entrar naquela casa Eu me atrevi Atirei-me aos teus pés E os lavei Com minhas lágrimas O perfume nos teus pés Eu derramei De Madalena Eu então me recordei E nunca mais Eu me esqueci Do teu olhar Tu me ensinaste a amar É É a história É a história de Madalena Aquela mulher que foi Se encontrar com Jesus E era tida como A pecadora da região Muitos homens Haviam se aproveitado dela E aquele coração Contrito Humilhado Sim porque Aqueles homens Faziam postura De Serem muito Honestos Dignos Mas na calada Da noite Iam ao encontro dela E chegou um dia Que ela disse Eu não aguento mais Eu preciso Ir em busca Desse Jesus Que andam falando Esse Jesus Vai ter uma palavra Para mim E de fato Jesus olhou para ela E disse Você muito amou Mulher Os teus pecados Estão todos Perdoados Vai E não Perques mais Num jantar Num jantar Tão importante Eu te vi E entrar naquela casa Eu me atrevi Atirei-me aos teus pés E os lavei Com minhas lágrimas O perfume nos teus pés Eu derramei De Madalena Eu então me recordei E nunca mais Eu me esqueci Do teu olhar Tu me ensinaste a amar E tem um detalhe aí Como era o nome Da mulher Que foi ao encontro De Jesus No túmulo E foi a primeira A ouvir Da boca de Jesus Ressuscitado Mulher Eu estou vivo Vai contar Para os meus irmãos Lá na Galiléia Que eu estou vivo Mulher Jesus não escolheu A mais pura Mas Jesus escolheu Aquela mulher Que diz a palavra De Deus Tinha Sete demônios E Jesus havia expulsado Cada um Desses demônios Porque para Jesus Não importa Qual é o seu passado As coisas que você já fez Os erros que você já cometeu Nada Que você tenha feito É maior do que A misericórdia dele O amor dele Se você crê nisso Canta comigo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida E nesta madrugada Eu te peço Perdão Dos meus erros Meus pecados Eu peço forças Pra recomeçar Uma nova vida Senhor Eu creio Eu confio Eu espero Pois o Senhor É o todo poderoso Por isso Eu adoro Louvo Honro O teu nome Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida E eu peço Ó Senhor Misericórdia Eu peço Ó Senhor O teu perdão Eu peço Ó Senhor A tua graça Me renova Eu já sofri demais Ó Senhor E o Senhor sabe Por isso Hoje eu digo Eu quero Uma vida nova Restaurada Senhor Hoje eu quero O teu perdão A tua misericórdia Eu quero Nesse momento Me unir em oração Com a Maria Rita Serqueira Hernandes Ela é aqui de São Paulo Maria Rita Seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia Eu queria primeiro pedir a sua bênção Fala assim Daucides Deus te abençoe Daucides Deus te abençoe Amém E agora eu quero colocar o Brasil rezando Na intenção No pedido Que você tiver no coração O que é que está Assim Deixando o seu coração Mais aflito Eu quero pedir A intenção Da oração Pela minha filha Rafaela Serqueira Hernandes Souza De 11 anos Tá Nós vamos pedir agora Pela Rafaela E me vem ao coração De pedir Paz Ao coração Da Rafaela Serenidade Ao coração Da Rafaela Que todas as preocupações Exageradas Deixem esse coração Que ela sinta A calma E a serenidade Que vem Do coração De Deus E eu quero Pedir essa mesma Calma Serenidade Ao seu coração Por isso que eu Eu clamo Peço Acalma Senhor O meu coração Acalma Senhor O meu coração Acalma Senhor O meu coração E você vai rezando Junto comigo Acalma Senhor O meu coração Acalma Senhor O meu coração. Você vai sentir, nesse momento, uma paz, uma serenidade, uma calma, como há muito tempo você não sente. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. E eu peço que o Brasil agora se coloque em oração pela sua filha. Afinal de contas, quando uma mãe entra em contato com a gente e diz, reza pela minha filha. Minha filha está precisando de oração. É como dois mil anos atrás, aquela mãe que procura Jesus e diz, Senhor, a minha filha não está bem. E Jesus foi até a casa daquela mulher. Aquele pai que disse, Jesus, o meu filho não está bem. E todos ao redor já dizendo, para de incomodar o mestre. Não tem mais nada a fazer. E Jesus disse, tem a fazer sim. E esse filho será curado. Essa filha será curada. E o texto bíblico vai dizendo que, para Jesus, nenhuma situação era impossível. Por isso eu peço, pela Rafaela. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Pela paz nessa família. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. A serenidade nesse coração virá como um presente dos céus. Deus provê, Deus proverá. A serenidade virá como um presente dos céus. E os corações, nesse momento, recebem bênçãos e graças. Maria Rita não precisa ter medo. A graça de Deus está sobre você. Jesus visita a sua casa. Jesus visita o coração da Rafaela e dá a paz que esse coração está precisando. A calma que esse coração está precisando. Vem preencher todo o vazio dos corações. Deus provê, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará, Maria Rita. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Por todas aquelas mães que clamam também pelos seus filhos, filhas. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Aquelas famílias que, na agitação, nas ansiedades do dia a dia. Essas famílias estão se perdendo. Essa é a madrugada do reencontrar forças. Deus provê, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará Acolha Maria Rita, esse presente dos céus Que é a paz e a força ao seu coração A paz, a força, a coragem Ao coração de Rafaela E esse é um momento também de derramamento de bênçãos e graças Por esse Brasil todo E gente que nos acompanha em outras partes desse nosso mundo Eu te dou graça, Senhor Pelas tuas maravilhas que eu vejo serem derramadas sobre todos nós E agora num gesto simbólico Eu vou pedir que você que está em casa Estenda a sua mão E peça como um filho, sabe, que pede ao Pai Vem em meu socorro, Senhor Vem em socorro daqueles que clamam Vem trazer, Senhor A calma A serenidade A força para o recomeço Senhor, o Senhor tudo pode, tudo sabe Cuida dessas mães que clamam pelos seus filhos Cuida do coração da Maria Rita Cuida de Rafaela Cuida de mim Cuida de todos aqueles que agora rezam conosco Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui É o mesmo que morrer Por não te adorar Seu ócio é Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu tenho certeza que muitos corações estão agora Serenos E eu agradeço a Maria Rita Que Clamou, pediu Pela sua filha Porque muitas mães Passaram a aclamar também Pela serenidade Pela calma no coração Dos filhos A partir do seu convite A partir do seu convite Obrigado Maria Rita Obrigado Eu vi que Muitos pedidos de oração Foram chegando ao longo do dia Você sabe que eu tenho No Instagram Eu tenho meu Instagram É Arroba Daucides Você pode me seguir Se você Costuma seguir pessoas no Instagram Eu queria fazer o convite Se você pode Me siga no Instagram Eu fico muito agradecido Se você me seguir Porque ali também Você vai encontrando Mensagens Pequenos Pequenos trechos Das minhas reflexões Então está aqui Arroba Daucides Se você apontar A câmera do seu celular Para esse QR Code aqui Você já pode também Entrar diretamente aí No meu Instagram Daucides Tem pessoas que Me acompanham Às 11 horas da manhã No meu programa Escolhas da Vida Tem gente que me acompanha Às 4 e 15 da tarde Se você entrar na minha página Escolhas da Vida Oficial Que também é o Instagram 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde De segunda a sexta Eu estou sempre aqui Pela Rede Vida No meu programa Escolhas da Vida Mas Você tem aí A possibilidade de me acompanhar No Escolhas da Vida Oficial Eu sempre vou postando As fotos Mensagens Você pode me acompanhar ali também Então Qual é o caminho? Escolhas da Vida Oficial No Instagram Tá? Se você me seguir Também Seguir o programa Você vai poder ver Os bastidores Não, coloca aqui Escolhas da Vida Oficial Escolhas da Vida Oficial No Instagram Assim as pessoas Que estão nos acompanhando Podem também Saber Como é que faz Escolhas da Vida Oficial No nosso Instagram 11 horas da manhã Eu tenho meu programa Aqui pela Rede Vida Ao vivo 4 e 15 da tarde Estou sempre esperando você Meia noite Esperando você Às 3 horas da manhã As 3 horas da manhã Esse programa Se repete Então São várias formas Que a gente tem De entrar em contato com você E você entrar em contato com a gente Ó Escolhas da Vida Oficial Pronto É dessa forma aqui Que você pode me acompanhar Também pelo Instagram Tem gente Que me envia Mensagem Por WhatsApp Nesses dias Eu recebi a mensagem Da Maria de Lourdes De Itaúna Minas Gerais Fala Maria de Lourdes Vai lá Eu me chamo Maria de Lourdes Sou de Itaúna Minas Gerais Eu te acompanho Há muitos anos Eu moro sozinha Você é minha companhia Das madrugadas Que Deus te abençoe sempre Você é muito iluminado Maria de Lourdes Que esse abraço Seja seu Com todo o amor Do meu coração Obrigado Viu E Deus abençoe você Também aí Em Minas Gerais Itaúna Dá o sítio Eu queria mandar Uma mensagem de áudio Manda Olha o WhatsApp Aparecendo aí Manda uma mensagem De voz pra mim Tem que ser curtinha Tá Como fez a Maria de Lourdes Porque aí Minha produção Pega a sua mensagem Já prepara pra gente Colocar aqui Então ó 913009029 Tem gente que me segue Pelo meu Facebook Não sei se você conhece Mas é Facebook Dalsides Biscauquim Muita gente vai me pedindo Oração Muita gente Vai entrando em contato Dalsides Reza por mim E ao longo do dia Eu vou olhando Esses pedidos Que vão chegando E eu sempre tenho o costume De passar aqui na capela Da Rede Vida E eu sempre entro Faço minha oração E ao fazer essa oração Eu trago suas intenções Seus pedidos E se você me seguir No Facebook Você vai ver que ali Você vai encontrar Muitas mensagens Uma delas Tudo passa Só Deus permanece Vai lá Minha mensagem De hoje Para o dia de hoje Não há sofrimento Que dure para sempre Não há alegria Que dure para sempre Não é à toa Que uma grande santa Da igreja Chamada Santa Teresa De Ávila Santa Teresa Dizia Tudo passa Só Deus Permanece Tudo passa Só Deus Permanece Quando a gente Entende isso A gente começa A relativizar Ou seja A gente começa A encarar Com mais serenidade E calma Aquilo que a gente Está vivendo Ou o momento Pelo qual a gente Está passando Quando a gente A gente acha Que a vida da gente Vai ser sempre isso Que a gente vive A gente se ilude Tudo na vida Passa Tudo Importante A gente Não se apegar A nada E a ninguém Tudo na vida Passa Esse momento Difícil pelo qual Estou passando Daqui a pouco Será isso mesmo Passado Essa dificuldade Que eu estou enfrentando Daqui a pouco Não existirá mais E daqui a alguns anos Você vai olhar Para trás E você vai ficar Com uma vaga Lembrança Ah sim De fato É Foi um momento Difícil Mas terá ficado Apenas na sua Recordação Na sua lembrança Tudo nessa vida Passa Tudo passa Nessa vida Tudo passa Mas só Deus Permanece Permanecerá Tudo passa Nessa vida Tudo passa Permanecerá Mas só Deus Permanece Permanecerá Tudo passa Nessa vida Tudo passa Só Deus Permanece Permanecerá Só Deus Permanece Permanecerá Muitos vícios E já chegou A pegar Coisas de casa Para vender E comprar Drogas Da última vez Ele pegou O celular Da filha dele A minha neta Ela tem 17 anos E ainda está Com raiva dele Preciso de paz Na minha família Me ajuda Com o conselho Por favor Obrigado Claro que eu te ajudo Não adianta É você É você Tentar ajudar Esse filho A deixar Esse vício Tem muita gente Que está Nesse momento Precisando de ajuda Não é à toa Que toda segunda-feira Não sei se você já reparou Mas toda segunda-feira Tem aqui pela rede vida Logo Meio dia e meia Uma hora da tarde No programa de segunda-feira Sempre tem Orientação De uma instituição Muito conhecida Chamada Amor exigente O programa é Vida melhor Com a Cláudia Tenório E ali você vai tendo Semana a semana Orientação Amor exigente É o nome De uma instituição Séria Nesse nosso país Que cuida de pessoas Que estão Passando Maus bocados Estão precisando Se libertar Dos vícios Você que está em casa Agora Passe a acompanhar Nas segundas-feiras Meio de meia Uma hora Aqui pela rede vida Você vai ter dicas Concretas De como lidar Com uma situação Dessa Tem gente Que está me acompanhando Agora E tudo o que precisa É de um apoio Concreto Quem sabe Aí na sua paróquia Na sua diocese Tenho certeza Alguma iniciativa Que possa ser De mão estendida Para alguém Que está precisando Estar nos vícios Nas drogas Mas talvez Você esteja Dizendo mais Dalsides Meu filho Não aceita ir Então eu vou pedir Que você comece A participar Porque em geral Nessas instituições Sérias Não se cuida Não se trata Apenas Daquele que está Envolvido com as drogas Mas uma mãe Que está em busca De como é que eu faço Para lidar Com essa situação Você precisa De amparo Você precisa De mão estendida E é por isso Que eu estou Apontando caminhos Procure o padre Da sua comunidade Diga para ele Padre Na nossa diocese Tem alguma casa De acolhida Tem alguém Que trabalha Com orientação De pessoas Eu sou mãe E eu estou Precisando De orientação De ajuda Veja Na prefeitura Da sua cidade Se por acaso Tem alguma iniciativa Dessa prefeitura Ou na região Para casos Como do seu filho Porque você está Colocando sobre Os seus ombros Esse peso Em alguns momentos A gente sozinho A gente não consegue Lidar com essa situação Levar adiante Uma situação Tão difícil Quanto essa Eu vou Nesse momento Pedir por você Mãe Que me escreveu Para que A luz do Espírito Santo Esteja sobre você Para que você Tenha sabedoria Para que você Veja os caminhos As portas Que se abrem Para que você Esteja atenta As pessoas Que vão aparecer Ao longo Do seu caminho Para te ajudar Esteja atenta Porque uma vez Que você pede Sabedoria A Deus Ele vai Se servir De algumas pessoas De algumas situações E você E você vai bater E você vai bater Em uma porta E você vai bater Em outra porta E as portas Que o Espírito Santo Esteja sobre você Sobre a sua família Sobre esse filho Espírito Santo Esteja Sobre você E eu peço Espírito Santo Cuida Ilumina Ilumina Abre portas Todos os pais Que agora Clamam pelos seus filhos Que nesses próximos dias Sinais visíveis Concretos Apareçam Na vida desse alguém Que agora Clama E pede Porque enfrenta Essa situação Um filho Um parente Alguém Que você ama E você não sabe Como ajudar Que venha A inspiração Sobre você Bem Espírito Santo Espírito Espírito Que desce Como um fogo Vem comendo Vem comendo Vem comendo E este me dignou Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me convivere Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito E desce como fogo Portanto, quem ouve estas minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha seus alicerces Na rocha Mas quem ouve estas minhas palavras E não as pratica É como um insensato Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela caiu E foi grande a sua queda Quando Jesus acabou de dizer estas coisas As multidões estavam maravilhadas Com o seu ensino Porque ele as ensinava Como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Se a sua vida estiver Fundamentada na rocha Podem vir as tribulações Os vendavais E essa casa Disse Jesus Vai estar segura Se a sua vida Não estiver fundamentada na rocha Mas na areia Qualquer coisa vai desmoronar Essa casa Um simples vento Vai desmoronar essa casa Porque essa casa não tem firmeza A pergunta que eu faço Nessa madrugada é O que é que dá base Para você Se você não tiver A sua base Em Deus Qualquer Tribulação Joga Por água Por água É por isso que eu venho dizer Para você nessa madrugada A coragem Há um Deus que espera você Mas você Mas você Dará o passo Na direção dele E você buscará A força Nele Amélia Eu sei que você me escreveu Cidinha Eu sei que você me escreveu Amélia me disse Dalcides Eu admiro você Porque Pelos seus conselhos Que dá no programa da madrugada Tem dias que eu sinto Como se estivesse Frente a frente com você Recebendo seus conselhos Eu costumo dizer sempre Assista o Dalcides Na rede de vida Ele é um anjo da madrugada Quando eu estou sem sono Que Deus abençoe você Dalcides Amélia Que Deus te abençoe também Filha Muito obrigado Pelo seu carinho A Cidinha me escreveu Esse programa tem me sustentado Dalcides Se puder Me manda um abraço Me abençoe Eu vou te abençoar Agora Deus te abençoe Dalcides Cidinha Eu acolho Viu Essa sua benção Muito obrigado Pelo seu carinho comigo E é claro que você vai ter Hoje e sempre O meu abraço Meu respeito Minhas orações Com todo o amor Amém Yolanda Eu vi que você me escreveu Hoje eu estou bem Pois liguei a TV E encontrei seu programa Me senti acolhida Deus abençoe Eu preciso de oração Hoje eu vou rezar por você Yolanda Yolanda Luiz É um alento para a nossa alma Assistir o seu programa Dalcides Obrigado por tudo Que você nos proporciona Deus o abençoe sempre Obrigado Luiz Maria Ângela Obrigado Viu Eu estou no Rio E assisto o seu programa E assisto o seu programa Desde a primeira vez Que você apareceu na tela Do Conta Comigo Obrigado por tudo É a melhor hora do dia Maria Ângela Conta comigo Com todo o amor Nesse coração Nessa comunhão A felicidade A felicidade Todas as crianças Todos estiverem tristes Estou aqui pela rede de vida 4 e 15 da tarde Estou aqui pela rede de vida Meia noite esperando você Meia noite esperando você Esse programa se repete Olha eu quero me tornar bem feitor Bem feitora dessa obra Pronto Você passa a ser bem feitor Bem feitora São várias modalidades Você pode falar Eu quero ajudar a construir a capela Eu quero me tornar um bem feitor E receber a cartinha do Dalsides Todos os meses Eu quero adquirir o livro do Dalsides Se você adquirir essa caixinha de oração Saiba que essa caixinha de oração É uma forma concreta de você Ter a palavra de Deus Ler a palavra de Deus Aprofundar a palavra de Deus E ainda ajudar O nosso projeto Então está aqui A Sônia Sônia Eu vi que você veio Obrigado viu filha Está aqui E eu tenho também Aqui mais A Roberta Roberta Obrigado viu filha Eu vi que você entrou em contato com a gente Eu quero o livro do Dalsides Então Roberta Pode ter certeza Que eu estou aqui Rezando também por você Wellington Está aqui o seu nome Suas intenções Seus pedidos E obrigado viu Porque você também adquiriu O livro A Bíblia como você nunca leu Que Deus abençoe você Sua família E ó Quer se tornar madrinha Padrinho Entra em contato com a gente Se você fizer Nesse momento A sua inscrição Seu cadastro Você vai receber A minha cartinha mensal Sempre com uma oração E Também sempre com uma reflexão Então Se você quiser a minha cartinha 0 operadora 11 4200 8080 Dalsides Eu gostaria de ajudar na capela Mesmo número Entre em contato agora E amanhã também Eu vou ter uma lista Com os nomes daqueles Que nesta madrugada Estão entrando em contato Muito obrigado a todos vocês Mas muito obrigado de coração Olha Podem me seguir então Nas redes sociais Dalsides Biscalquim No meu facebook Você pode Seguir também No meu instagram Dalsides Você pode Seguir no Escolhas Da vida Oficial São vários Meios Que você tem aí Pelas redes sociais De se manter Em sintonia Comigo também Então São esses os caminhos Para a gente estar Cada vez mais próximo Que Deus abençoe você Sua família E vamos nesse momento A nossa oração da noite Vai lá Visitai Senhor Visitai Senhor A minha casa E afastai as ciladas Do inimigo Nesta casa Habitem vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Bênçãos e graças Do céu Sendo derramadas Sobre a sua vida Sobre as pessoas Que você ama Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Intercedei por nós Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe você Obrigado por tudo gente Pela audiência Pelo carinho Por nos ajudar A levar adiante Essa missão Por rezar por nós Vocês podem Todos os dias Contar comigo Eu vou estar aqui Tchau Eu disse Eis-me aqui Tudo Abandonei Pra te Seguir Mas sei Senhor Que há tanto a percorrer Tantas promessas Tantos caminhos A trilhar Ainda À medida Que avanço Mas do contado Quanto me falta Ó Jesus Quanto me falta Para te amar Como devo Faz-me te amar Além de tudo Faz-me morrer Para mim mesmo Voltar Meu olhar Para ti Já não pertenço A mim Nós não pertencemos Mais a nós mesmos Senhor Mas sei Senhor Que há tanto A percorrer Tantas promessas Tantos caminhos A trilhar Ainda À medida Que avanço Mas do contado Quanto me falta Ó Jesus Quanto me falta Para te amar Para te amar Como devo Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar sempre atualizado E ativar o sininho